Se se souber O DJ, o DJ Quando eu contar de um até três Elas vão jogar Um, dois, três Só balançando, balançando, balançando o cupo Só balançando, balançando, balançando o cupo Só balançando, balança, balança o cupo Só balançando, balança, balança o cupo A concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte E a cime atriz A dama de revilho Passando na frente do gang A dama de favelos Na dama da foto Na frente desculpa Só balançando, balançando, balançando É os hackers do FL Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer Até o jeito que eu me amarro De quatro Eu jogo rabo Sequência de toma Toma Sequência de Vapo Vapo De quatro Eu jogo rabo De quatro Eu jogo rabo Sequência de Toma Toma Sequência de Vapo Vapo Eu jogo rabo De quatro Eu jogo rabo De quatro Eu jogo rabo Quer cime atriz A dama de vermelho Passando na frente do bonde Colar no cabelo No insta Manda foto Na frente do espelho Esqui gelo no copo Louca linda Me mandando branca Desce bucana Esqui com gelo de cor Alô novinha Que feitou Da produzida Que trabalita Atenção do Fode 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 Ele é debochado Debochado Ele é debochado Marca Com a Glock na cintura Tirando onda pra quatro Debochado 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 Vem moreninça Desfazer a moreno aqui Vem moreninça Desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentar Faço você se iludir Por isso agora eu vou beber Eu vou beber pra te esquecer Mas fazer o que? Diferente das iguais do meu coração é você Por isso agora eu vou beber Eu vou beber pra esquecer Mas fazer o que? Diferente das iguais do meu coração é você Vinheta ser a parte de morrer Caralho Pararei, pisarei Não já deixa de fazer Faz o que quiser fazer Pode até subir, descer Não bater, vai nascer Pele, 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 pele Vinheta é teu pra ser Fato, fato, facer De um lado pro outro, do quarto Pra sala da sala Palavra, cabeça e borra Ô novinha, quer sentar pros cria? Pede putaria Então vou te dar Uh, uh, balançou Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria da tapa na raba Na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma, toma, toma Senta Ela pede pro cria da tapa na raba Na hora que ela quer Senta Toma, toma Toma, toma Toma o trompete Vai, cara, DJ Isso Ô novinha, faz o teu nome Tu pode voltar Se eu gostar Tava parado na esquina Com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até o irmão Trocar de olhar Mas foi no baile Que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta De um pretão Corte do jaca Fumando um balão, balão Fica molhada Com o menor de glock Então vem, sarra forte Então senta No cor do homem Faz o teu nome Mas não para, não Então senta No cor do homem Faz o teu nome